Olá, crianças lindas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tia Samanta, e chegando aqui com vocês, meus amores do Infantia 5B, com a nossa aula do dia 16 de 6 de 2020, terça-feira. Com a aula de matemática, com o conteúdo linha aberta e linha fechada, e literatura infantil, a interpretação ainda do paradidático vento nervoso. Então, no livro de matemática, vocês devem abrir aí o livro de matemática de vocês, na página 45, que é essa página aqui. 45, 45. Então, nós temos aí o exemplo do que é uma linha aberta, é algo que não está fechado todo, aqui tem abertura. E uma linha fechada, que de um pontinho para o outro está todo fechado, não tem por onde entrar, não tem abertura. Aqui, então, vocês vão observar os quatro tipos de linha, e vão marcar com um X no quadrinho onde tem as linhas abertas. O que são as linhas abertas? São as linhas que elas não se fecham de um ponto ao outro. Após a página 45, vocês vão para a página 46, onde vocês vão observar os objetos que podemos comprar na feira. e vão colocar a letra F, se o objeto indicar uma linha fechada, e a vogal A para a linha aberta. Nós temos os desenhos. Aqui nós temos uma bandeira. A bandeira, ela está toda fechada ou ela está aberta? T, ela está fechada. Então, aqui você vai botar a letrinha F. Ao lado da bandeira, nós temos uma mangueira. Vamos ver a mangueira. Ela está toda fechada? Não está, ela está apenas enrolada. Ela não tem uma ligação de um ponto ao outro. Então, a mangueira vai ser a letra A, indicando linha aberta. A fita, é aberta ou é fechada? Aberta. A garrafa, o desenho da garrafa, é aberta ou fechada? É fechado. E no relógio, é fechado. Então, na bandeira, letra F. Na mangueira, A. Na fita, A. Na garrafa, F. E no relógio, F. Em seguida, nós temos o desenho de um instrumento musical, que é o violão, que é o instrumento de cordas. E você vai contornar no desenho as linhas fechadas com a cor azul e as linhas abertas com a cor vermelha. Então, o que é que vocês vão contornar? Não é para pintar o violão, não. Vocês vão usar essas duas cores, vermelha e azul. A volta todinha do violão vai ser o quê? Vai ser com a cor vermelha. Essas cordinhas que ficam soltas, que não se cruzam, não se fecham a ponta com a outra, vai ser de vermelho. E o que as linhas fechadas de azul. Então, a volta do violão todinha é com a cor azul, porque está fechada. Porém, as cordinhas que não se fecham, que é só os traços, serão com a cor vermelha, porque são linhas abertas. Quando terminar a atividade, bota a data e o seu nome lá na barrinha, lá embaixo, tá bom? Continuando, nós temos ainda aqui também a interpretação do paradidático O Vento Nervoso. Onde esse paradidático a gente já vem trabalhando e vocês vão responder no livro de literatura infantil de vocês, nas páginas 19 e 20. Após a releitura, a recontagem do texto, A avó da menina também tentou ajudá-la a procurar o chapéu. Faça o caminho que a vovó fez, pintando um quadrinho para cada passo. Temos a vovó aqui e temos o chapéu aqui. Temos vários quadrinhos. Cada quadrinho indica um passo que a vovó deu. Você vai pintar os quadrinhos. Se eu posso pintar colorido, pode. Se eu posso pintar só de uma cor também, pode. Fica a critérios de você, crianças. Pinte a letra inicial do nome de cada figura. Aqui nós temos o desenho de quê? De uma bola. Bola começa com B, com M ou com L. Você vai pintar o quadrinho onde tem a letra inicial do desenho. Aqui nós temos uma cadeira. Cadeira começa com F, D ou C. A nuvem começa com L, M ou R. E o peixe começa com P, G ou T. Então, vocês vão pintar o quadrinho que indica a letra inicial de cada desenho. Depois vai seguir o vento cobrindo o trocejado. Tá aqui o vento, bem nervoso. E você vai cumprir o pontilhado. Tracejado. Com lápis. Em seguida, escreva a primeira letra de cada figura e descubra a palavra que fez começar toda essa confusão. Nós temos os desenhos. Você não vai escrever o nome do desenho. Você vai escrever a primeira letrinha de cada desenho. Navio começa com a letra, N. Escova começa com a vogal, E. Rádio, R. Vela, V. Ovo, O. Igreja, I. Ah, então Siri também, onde está a igreja. Siri, S. Igreja, I. Sino, S. Mão, M. E óculos, O. Aí vai formar o nome nervoso. Referente ao nome do vento que causou toda a confusão na história. Bota o seu nome embaixo e a data aqui. 16 e 6. Página 19, mas tem também a página 20, que é essa. Quem conseguiu pegar o chapéu? Circule. Foi o vovô? Foi o menino? Ou foi a vovó? Você vai circular qual desses três personagens conseguiu pegar o chapéu da menina na praia. O chapéu caiu no buraco. Cubra o caminho que ele fez e depois desenha. Pronto. Aqui tem o menino que está brincando e tem um buraco. O que é que você tem que fazer? Esses pontinhos brancos vocês vão cobrir com lápis de escrever. E dentro do buraco vai desenhar o objeto que o vento levou da menina, que foi o chapéu. Cobre o tracejado branco com lápis e dentro do buraco desenha o chapéu. Então, boa atividade. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.